Eu vim aqui prestar contas De poucos acertos De erros sem fim Eu tropecei tanto as tontas Que acabei chegando No fundo de mim O filme da vida Não quer despedida e me indica Acha a saída E pede socorro onde a lua Encanto alto do morro E ganhe que vem cachorro Correndo atrás do momento Que foi vivido Venha de onde vier Ninguém lembra porque quer Eu beijo na boca de hoje As lágrimas de outra mulher Cinquenta anos Aos cinquenta anos Insisto na juventude Venha de onde vier Ninguém lembra porque quer Eu beijo na boca de hoje As lágrimas de outra mulher Cinquenta anos São bodas de sangue Casei com a inconstância Casei com a inconstância E o prazer Perdoa a todos Não peço desculpas Foi isso que eu quis viver Acolho o futuro De braços abertos Sentando cartola Eu fiz o que pude Aos cinquenta anos Insisto na juventude Aos cinquenta anos Aos cinquenta anos Aos cinquenta anos Aos cinquenta anos Obrigado.